Buenas, que é o Sr. Lucilio Portela e o Mestre Alga aí, estou aí para trazer uma moda aí para vocês, para vocês que me acompanham aí na rede social aí, acompanhando as músicas aí, os afadeiros aí, o jeitão de ser e fazer aí do Mestre Alga, que ele abraça tudo e vamos lá, de moreninha linda! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL